Quando o homem inventou a roda, tudo mudou. Mas foi quando ele inventou a bola que as coisas ficaram realmente divertidas. Ao invés de dar apenas mais um passo para frente, nós passamos a dar vários passes adiante. Dado o pontapé inicial, o tempo foi passando e com os acréscimos da prática, veio surgindo a perfeição. Juntos, aprendemos a nos respeitar e descobrimos o amor pelo esporte e pela equipe. Assim como o nosso mundo, a nossa bola não para de girar. E enquanto ela gira, seguimos buscando o nosso lugar ao sol. O mesmo sol que nasce para todos, ilumina as nossas belas praias e que brilha sempre mais forte toda vez que o grito é gol. Pra gente, a vida acontece a cada lance. E para viver bem, não basta ter somente os pés no chão. É preciso ter domínio, driblando os desafios da vida. Corremos atrás, suamos a camisa e agora comemoramos a conquista de um novo tempo, de um novo rumo, de uma nova marca. Confederação Brasileira de Beat Soccer. Futebol é a nossa praia. Futebol é a nossa praia.